Música Ora boas pessoal, eu sou o CC Club E estamos aqui para mais uma fantástica aventura De um gameplay da PS4 Desta vez, temos aqui Como já podem ter reparado Assassin's Creed 4 Black Flag Estamos no meio de uma batalha Num navio, eu estou a comandá-lo no navio Somos aquele pirata Que está ali ao leme do arco Ora, o que é que eu vou poder fazer para aqui Este... Ah, falhei Vamos ter o traje Que sorte Já foi Uou Temos uma de mão Vamos virar para ele Vem lá Estás agressivo Estás agressivo Estás agressivo Fogo Limba Limba Uma outra vez Falta uma Já foi Já fostes Exato Já foi O que é que é que é o exército? Aca estamos nós com a nossa linda fita no cabelo. Aca estamos nós com a nossa linda fita no cabelo. A Axel Rose. Oh, muita explosões. Cá está, o assassin. Eu a pensar que éramos nós, mas não. Explosão tremenda. Espero não me afogar. Isto é perigoso? Edward, é perigoso? Estamos com a nossa gaja, com a nossa bitch. Ela está a conversar connosco sobre a nossa profissão de pirata. Ele diz que é uma profissão como as outras onde consigo juntar dinheiro, ganhar mais dinheiro. Visto que numa profissão injusta, ilegal, não é assim que as coisas acontecem. Ele diz que quer uma vida decente, não quer comida que lhe faça doenças. Eu tenho uma profissão de privatação. Ele pergunta quantos anos nós ficamos. Um ano, no máximo dois. Ok, no máximo dois anos voltemos para casa. Ok, nada mais que dois anos. Promete-me. No meio do fundo do mar. Estamos vivos, é o que interessa. Ora, supostamente a nossa missão será alcançar a costa. Vamos então a nadar. Alá Michael Phelps. Ele diz-nos que se bagarrarmos no R2 para nadarmos mais depressa. E já o estava a fazer. Estamos próximo da costa. Cá está. A chegarmos ao objetivo. Um bocadinho enxercado. Cambaleando. Ora, para descansar. Ele deixou piada. Ele deixou piada. Ah, àquela aventura. Oh, o que é este? Uh, o Assassin está aqui ao pé de nós. Pegas já nessa garrafa e fiambre, chaval. Pegas já nessa garrafa e fiambre, chaval. Foi bom para você também. Havana. Eu preciso ir para Havana. Agora, basicamente o Assassin diz que precisa de ir para Havana. Eu consigo te pagar. É muito simples. Apanhas ali o 53... Estás ali na alquedra... Estás nas lojas... Estás ali ou a vaga. Até eu estou a rezar. Ora, não há para dar alcohol. Continua falando. Ou vou te desculpar! Você não tem aquela coisa que está lá dentro. Filho do muro não há, pá! Filho do muro, pirata! Estou indo para você, Sneaksby! Vá aí, amigo! Estamos indo para as estrelas! Estão 100 léguas para a Havana, diz-lhe! Estão 100 léguas para a Havana, diz-lhe! Oh, então, mas... Como é que o me anda? Será que ele trepou isto? Vámos ver então se... Ele foi por ali? Só pode, não é? Agora, agora é rápido, é! Nós parecemos aqui um macaquinho, mas agora é... Speedi-Gonzalez! Oi! Tropecei! Com calma, take it easy! Ok! Não está aqui ninguém! Vamos andar para aqui para não! Não, não está aqui para não! Já estavas! Opa! Cá para cima! Vamos andar para cima! Ora bem! Pula! Agarra! Salta! Espetáculo! Pá! Estamos lhe a dar boias! Pirata que sabe parkour aqui é, man! Pirata que é pirata para sabe parkour! Para o equipo! Opa! E agora? Atrapalasse, meu ex-Rovage! Não! Vai, atrapalar esse chaval! Deixa de ser assim! Ué, até lá cima rubilhote! Oii! Enganei-me! AAAAAI! Pum! Tô vivo! Espetáculo! Agarra ali! Eu te vi, chaval! Você está bem! Igual! Folhi-me e eu te a matarei! Eu vou-te matar, não quero saber, vou atrás de ti. Estamos próximo dele, provavelmente, não? O gajo veio por aqui, dispara isto. Onde é que ele está? Podemos trabalhar juntos nisso! Espera! Pimba! Espetáculo parece o Michael Phelps! Vê-te à distância! Salto de lá de cima, cá para baixo. Com essas espadas na mão, para ver se te mate. O que é que se passa para lá? Então! Sim! O que é que se passa? Perda de energia? Ui! Dessincronizado! Ah, pelos vistos não poderia ir por cima. Tenho de ir mesmo no mesmo caminho que ele, pelos vistos. Vamos lá atrás de ser! Faço de conta que não aconteceu nada, pessoal! E vamos seguir outra vez para Bingo! E estava aqui eu a correr atrás dele, não é? Não se passou nada? Vamos lá! Opa! Será que anda manhoso? Já te apanho! Está cá! Olha! Está na cá! Opa! Isso! Salta bonito! Vem-me para cima de ti, chaval! Estás mesmo quase, quase! Está a 22 metros de mim! Estou mesmo, mesmo, mesmo perdinho! Oh! Sacada de espadas ia já, chaval! Oh! Já estás! Paraste-te! Já fostes! Ora! Uma! Duas! Duas! Só foi com duas, pá! Eeeem! Que no assassino tu és melhor! Morres com duas espadadas! Nada, man! Ora! Então! Senhor assassino! Com a carteirita! Deixem-me tirar cheio de moedas de escudos! O que é isto, pá? Um cubo transparente! Senhor Duncan Walpole! Senhor Duncan Walpole! Por viste o assassino, chama-se Duncan Walpole! Por viste o assassino, chama-se Duncan Walpole! Por viste o assassino, chama-se Duncan Walpole! Se você realmente posseste a informação que desejamos, temos o modo de te dar uma honra de loucá. Isto parece um pouco gay, mas não! Apenas é a roupa que nós queríamos! Apenas é a roupa que nós queríamos! Apenas é a roupa que nós queríamos! Mas só queremos a roupa! Portanto, venha a Havana, meu Deus! E confie-te em que você será vencedor! E confie-te em que você será vencedor! Se a sua unil de servidor, o governador Loreano Torres... É uma espada da partida! Aquela faca de punho! Oh! 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 É um bom encontro! Mas só o porto! Vamos coletá-lo! Ah! Está assim muito solzinho para andar com isto na cabeça! Deia-se passar, isto ia fazer um colo do caralho! Pfff! Não disse! Xissa! Ui! Só suor, balhote! Vamos podemos ir? Podemos seguir? E vamos para Bingo! Próximo objetivo! Descubra-se uma maneira de ir para Havana! Sim senhora! Vamos de comboio! De Alcântara, por exemplo. Um comandante de estrespeito. Estamos aqui para o brasileiro. E agora, será que dá para saltar para aquela árvore? Me agarrar a um tronco ou um cacá-se em piscina? Ok, não dá. Mas estou vivo é o que interessa. Liberta o comerciante este novo objetivo. Liberta o comerciante este novo objetivo. Não sei se a nossa destinação é Havana. Eu vou só ir ao mercador. Não sei se é o líder de um pirata. Não sei se é o líder de um pescado. Eu não tenho que investigar lá. O cara mesmo é dois metros do gajo. E o gajo não o vê. Sinceramente deve ser pitósga. Ora estão aqui três pontos vermelhos desses três gajos que são maus. E vou definir que-se. Já são quatro. Este fugiu. Ou não. Ou não. Pegue o meu sugar. Pegue qualquer coisa que você goste. Ok, já foi. Ele é meu. Ah, enganei-me. Puma, já foi. Ha, 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 ha. Escondei aqui, na moita. Na cá. Ora, estão aqui cinco. Estão eram seis no total. Ah bem. Isto é fácil de lutar. Faz-me lembrar um pouco o Remember Me. Ou mesmo o Batman. Que é uma tecla para atacar. E outra para contra-atacar ou defender. Extremamente simples. Mas muito interessante. Deve ser uma garota. Ui, já fostes. Fui teu amigo que me matou! E tu. E tu. E. 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 Eu vou te pagar! Qualquer coisa que você gostaria! Obrigado, Deus Cristo! Você me salvou! Uma profunda, obrigada! Este é o seu? Este é o meu avião, sim. Aqui está o seu pobre capitão. E eu não tenho arco para voar. Eu consigo pilotar-o, não o meu. Você não precisa esconder o meu avião. Ele disse pilotar o avião. É isso, é o pilotar o avião dentro da água. Não, é basicamente consigo conduzir o barco. Eu estou em um segredo errand para a sua majestade, o rei. Deus o salvá-lo. E eu tenho que ir para a Havana com a velocidade. Eu tenho uma relíquia, senhor. Havana também é minha destinação. O nosso caminho é o meu avião. Isso é o meu avião. Deve ser um dia bom, não é? É, é um dia bom. É isso aí, muito troll, pá. Ah, caralmo. Ora, cheguei até à roda de leme do navio. Ok, parece-me bem. Esta água cristalina com peixinhos e tudo, até sabe bem nadar assim. Ora, temos de ir até a roda de leme, deixa lá ver como é que sobe para lá. Ora, será que íim? Não me estou a conseguir, né? Estranho... É a frente de umas escadas. Mas o que é subir aqui que é mais fácil? Digo eu. Ora, então assim só preciso saltar aqui a frente e está a andar. Opa, salta lá agora. Então. Não salte-as. Todas as pedáculo aqui! Oi! Estou-me enganando esta classe. Mas faz-te conta que é de propósito e dá-me um espetáculo. Brutal. Ok. Quem quer porrada? Quem é a primeira? Quem é a primeira? Quem é a primeira? Quem é a primeira? Quanto são? Quanto são? Quanto são? Quanto são? Bem, estamos ao leme deste belo navio. E vamos ver se conseguimos tirá-lo daqui. Vamos ver se conseguimos tirá-lo daqui. Vamos ver como é que isto funciona. Ora, para um lado e para o outro. O gajo anda. Está fixe. Anda-se bem até. Temos um mapa. Temos indo em aquela direção. Estamos a... ...1033 metros. E o cheiro e o cheiro do oceano. É o estímulo da possibilidade. Ok. Esta é uma melhor maneira de ver-la, irmão. A melhor direção será esta. Aqui pelo mapa não dá para se perceber bem. Onde é que há terra e onde é que não há. A minha pressão tem de ir assim. Mas ali há muita terra. Onde há muita terra. Aqui pelo mapa não dá para se perceber bem. Agora... ... ... ... ... ... ... Não se engane! Não se engane! Estava... estava cagaste-te todo, chaval. Estava cagaste-te. Vai, siga-te para Bingo! Vamos na loucura. O Surtido Boneta anda ao lado de lado. Até ficou branco. Até ficou branco o balhote. Vamos seguir... 920 e tal metros. Vou seguir por aqui para o lado direito. Parece-me bem. Nós realmente abrimos-nos agora, não é? Ah, chaval, abrimos-nos todos. Não vês o cheiro? Mas como é que é, meu? Um bando de homens num barco. Estes saílias foram bem animados pela ideia de piratas roberto nessas aulas. Isso é um verdadeiro perigo, acho que? Uma possibilidade. Um monte de piratas estalte a passagem entre Cuba e Cuba. E que os marinheiros estão todos contentes com a ideia de poderem vir piratas. Mas isso também pode haver inteligências. Mas isso também pode haver inteligências. Não estou aqui para dizer nada. Quero é loucura. Ui, tens rum, chaval. Tens rum. Vou mamar os copos de rum. Um piratas moro. Um em Coca-Cola. Uma Cuba livre. Olha, então não. Temos uma espéria vana e tudo. Queijo melhor. Pode ser que lá haja Coca-Cola. Ou não. Não. Bem. Estamos a conduzir bem o barco. Somos aqui um marinheiro e peras. Ora, vou tentar passar por trás desta rocha. Só mesmo para dar-se na área. Vou passar ali a arrasar. Só para ver os meus totes de marinheiro. Estes um avião natural, Duncan. Estás terrimuito para mim. Não gosto muito disso. Houes anos antes da maestra de privataire. Cele, meu puta. E tua vida parece um grande. Tal vez podo dizer. Então, full de medo de Suele. Que maravilhoso. Eu vi minha área estranha. Bem. Espetáculo. Aqui este início de jogo do Assassin's Creed 4. Black Flag. O jogo não funciona, é muito emocionante. Ok, fácil agora. Aqui você está. Bem-vindo de volta. Bem, os seus números parecem bem. Talvez eu tenho certeza que você não vai pegar o seu cérebro, certo? Eu preciso de mover a cabeça e olhar essas luzes aqui. Olhe. É isso. Sente. Lá. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos te levantar. Bem-vindo ao projeto de Sample 17. Por favor, antes de começar. Vamos lá. Testamento, testamento. 1, 2, 3. Olá, bom dia. Está bom? Está funcionando? Está funcionando? Não é bom, chavala. Fónica. Muito tá boa. É bom todos os dias, pá. Nem pense. Há dois anos antes. Mas não se isso é tempo, o que é surpreendente. Você é muito bom. Isso parece muito estabilidade. Sim, senhora. Estás lá. Impressivo, certo? Então não é. Não é impressionante. Melhor até. Um bote impressionante. Então e tu? Estás boa? Estou a ver que sim. Sim, senhora. Estás com os furados acertos. É impressão minha. Estás com os furados acertos. E tu? Pode descartar? É, vai chover mal. E tu? Quem é que quer? Grande cadeira. Quero que eu estou ouvindo sobre isso. Talvez você encontrou Liberação? Este foi o nosso primeiro título, avançado pela Animas Tech. Este foi apenas o top do iceberg. Eles oferecem experiências passivas, porém. Editar versões da história real. Mas apenas as partes emocionadas. E nós achamos que encontramos o perfeito assunto para o nosso primeiro Primeira feita virtual virtual. Piratas das Caribas. Então é o seu objetivo. Isso vai levar um minuto. Para isso quero um GAPOTINO. Um GAPOTINO, por favor. Calando caraças. Estás boa, chavala? Mente aí, facebook. Barre CCCCOBI. Não? Barre CCCCOBI. Não? Não. Isto é para você. O privado do nosso trabalho. O seu comunicador. Pegue-se e dê-la uma olhada. É muito legal. Puta, queria-me ir a ver o AID. Vamos seguir. O que é que se passa aqui? Fecheiros. Passaporte do funcionário. Ok. Passaporte da AE. Ok. Abstergo. Ok. Não precisa nada disto. Siga-me, bingo. Ok. O que é que eu faço com isto? Estamos a um metro. No destino. Esse elevador. Veja aquele segredo do funcionário do funcionário? Isso significa que você está indo para o elevador. Eu vou deixar você fazer o funcionário. Estamos indo para o Estudio Sample 17. Segundo andar. É para meter coisas a andar. Ok. Pronto. Segundo andar. Feito. Estão pronto? Não está pronto. O que é o objetivo? Estão. Estão pronto. Está bem. Ah, está o seu aluno. Olivier Garneau. O secretário. Você está aqui. Olá. Você está maravilhoso. Obrigada. Obrigado. A memória do carro começou hoje. Eu tenho. Olá. Que projeto? Sample 17 Aidan... Edward estupido Muito emocionante Bem-vindo. Vamos falar em seu office por um minuto? Deixa-me pegar este um setor e vejo-vos em 5 minutos. Bom, bom de te conhecer. Então... Este é o Sample 17 Apenas o quarto. Estamos nos lembranças de um donor muito generoso. Desmond Miles. Estão a ver todas as coisas melhores de vocês. E, espero que um dia, possamos fortalecer algumas experiências fantásticas do que encontramos nisso. Este aparelho é um dos vizards da IT. Ele está fixando algo para você. Não está fixando. Calibrando. Calibrando. Então, aqui estamos. Temos um estúdio muito emocionante. Calibro ai, chaval. Vai para o calabrio que está... Aham... Eu ainda monitora. Estou a gostar. Estou a gostar. para o Animus Omega. Abstergo Entertainment proprietário Ancestral Memory Research Tool. Se você tem alguma perguntas, comentários ou preocupações sobre como operar o seu Animus Console, por favor contacte seu projeto supervisor, Melanie LeMay. Oh, Melanie LeMay. Ora... Então, onde nós estamos restantes? Nós somos o Eduardo... Eduardo... Eduardo Jaime... Kenway. Decimos em 1963. É 10 de junho. Aqui o Eduardo James Kenway. E... Estamos a seguir para Mingo. Eu acho que vamos voltar para a realidade virtual. Aqui com o Edward. E... O que é que acontecerá agora? Hum? O que é que se passa aqui, velhote? Será que já chegámos à Havana? Parece que sim. Já vencei o DJ. Estamos então em Havana. Que coisa... Musquezinha bacana. O que é? O que é? O que é que é? A intro do... Assassin's Creed 4. Flag, flag flag. Show off. Este penso seja o nosso barco. A Priva da Votta. Ah... Vkovido Havana. Sou porque... Eu estive aqui uma vez antes. Foi mensalmente um prazer. Ainda é um maluco gostido. Cuba! 1715! Cá estamos! Nós em Havana. És muito amigável és. Troll. Estamos mesmo a terminar o episódio de hoje pessoal. Espero que tenham curtido aqui este gameplay da PS4, da Assassin's Creed 4. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Terei todo o prazer em vos responder. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no topo subscrito. Irem também ao facebook.com.br E metam lá um gostinho na página. E se puderem partirem estes vídeos nas vossas redes sociais pessoal. Daqui foi tudo. COBE OVERNOUT! Fui! Até para a semana pessoal! Eu vou te mostrar o caminho. Bem, lead-on! Eu espero que vocês tenham um pouco enquanto eu conduco a reunião. Vai ser um grande descanso. É um grande descanso. E aí Eu vou te mostrar. Música